E aí, galera! Tudo bem com vocês? Oi, a gente tá aqui pra reagir, pra saber quais foram os personagens vazados aí do Mortal Kombat 1, beleza? Do canal do David Jones. Verdade, meus amigos. E aí, meus amigos, parece que teve muitos vazamentos, então a gente vai conferir com vocês, beleza? Verdade. Lembrando que se você quiser participar do sorteio que tá acontecendo no nosso Instagram, ainda dá tempo. É só seguir a gente lá e chamar no direct pra saber mais detalhes. O vencedor vai poder escolher um PC Gamer ou dois mil no Pix, belezinha? Meus amigos, isso, que nem a Sueli tá falando sobre o canal de games. Também a live tá disponível, que aconteceu ontem, tá tendo vídeo diariamente lá. Provavelmente já teve outra live, então caso você não tenha assistido, o link do canal tá aqui na descrição do vídeo. É só se inscrever por lá, ativar as notificações pra não perder nadinha, beleza? E ó, comenta qual jogo que vocês querem ver na nossa live, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Bora! Bora, meus amigos! Fala galera, vocês que estão no Gameplay RJ, tá? Quem fala com vocês é o David Jones e rapaziada, hoje eu não estou em casa porque eu estou em Brasília. Eu tô aqui pro Brasil Games Festival, tá certo? Brasília Games Festival, né? A gente vai apresentar o Full Games News daqui, então os vídeos de hoje vão ser gravados daqui. Aqui eu tô com o celular e o iPad e a gente vai falar sobre algumas coisas porque as notícias não param. Então vamos falar de Mortal Kombat 1. Bom galera, é o seguinte, saíram algumas informações novas do Mortal Kombat 1 muito interessantes, tá? Primeiro que mais uma vez Mortal Kombat será completamente 100% localizado em português. Ainda não sabemos quem vão ser todos os personagens. A gente viu que a voz do Liu Kang é a mesma, mas é o Liu Kang do Mortal Kombat 11. Os personagens podem sofrer mudanças e mudar os dubladores também, a gente não sabe se vão se manter, se vai mudar ou o que vai ser, tá? Mas o que a gente sabe é que vai estar 100% localizado em português, dublado e legendado. Muito legal, assim já era esperado, mas que bom que a Warner mantém. Outra coisa que ficou confirmada também é que terá um DLC do Jean-Claude Van Damme no Mortal Kombat. Caraca! Pra quem não sabe, o Mortal Kombat original, o primeiro, foi feito pra meio que ser um jogo do Jean-Claude Van Damme, só que na época não rolou o acordo. E aí eles fizeram o Mortal Kombat e colocaram o Johnny Cage no jogo. O Johnny Cage é como se fosse o Van Damme, né? Ele é inspirado no Van Damme. Isso a gente viu na história do Mortal Kombat. E agora a gente vai ter uma skin do Johnny Cage que é o próprio Van Damme. Então assim, sensacional, muito legal a gente ter feito isso. Aí também temos a edição de colecionador, bota aí na tela a imagem desse colecionador. Vai ter uma estátua do Liu Kang boladão, steelbook branco e dourado lindo, a capa, né? Já tens a capa agora, você vai ter a capa aí também, muito bonita. Eu gostei muito desse estilo, branco e dourado. Nesse darem que ia ficar bonita. Porque normalmente faz assim, a caixa de colecionador diferente, em pé, madeirismo. E aí o que vem nessa edição? Ó, tá falando aqui. Uma steelcase exclusiva, uma caixa de colecionador, folhetos com artes inéditas e uma estátua de 42 cm de altura do Liu Kang. 42 cm. O colecionador chega apenas para Playstation 5 e Xbox Series X, tá? Além dos itens físicos, a edição do colecionador também traz brindes virtuais como o Combat Pack, o DLC do Shang Tsung, que mostrou no trailer, né? Que também vai ter disponibilizado para quem não comprar na pré-venda. E 2.700 Dragon Crystals, que são moedas in-game que servem para micro-transações. E aí é o que confirma o que a gente já imaginava, que tem micro-transação no Mortal Kombat 1 também. É algo que já teve nos últimos e é uma porcaria, mas é algo que vai se manter e a gente vai criticar, porque eu acho que é uma palhaçada isso aí, mais uma vez, mas vai ter micro-transação de novo. E aí, a Amazon da Itália vazou, vazou tudo. Muitos DLCs foram confirmados na Amazon Itália, tá? E desses DLCs, nós temos alguns personagens convidados, como o Omni-Man de Invisible, o Homelander, tá? O Capitão Pátria de The Boys e o Peacemaker, o John Cena da DC. São alguns personagens confirmados. Eita porra! Bom, personagens jogáveis do Combat Pack 1. Vai ser voado, hein? Seria o primeiro pack de personagens. Seria eles, Koichi, o Homie-Man, o Ermac, o Peacemaker, que é o pacificador, o Homelander, Capitão Pátria e o Takeda, o personagem do Mortal Kombat 10, lembra? E personagens câmeos, que estão sendo chamados, que nós não sabemos ainda o que serão esses câmeos, né? Mas tá aqui, os personagens câmeos que foram confirmados são Tremor, Johnny Cage, o Camalhinho. Caraca, o Camalhinho, moleque! Vai voltar o Mavado e o Ferro, o Carra Thor, né? Eu não tô de muitos personagens, não. Falar a verdade pra mim, o Camalhinho é legal. Por os outros, Johnny Cage, claro, mas eu imaginava que o Johnny Cage estava no jogo principal. Não entendi muito bem, mas vamos ter que esperar pra ver. Ah, então, o Ferro, que tá falando aqui que é só o Ferro, porque o personagem é o Ferro Thor. Ferro é quem fica em cima do Grandaléu, tá ligado? O Thor, que é o bicho, o monstrão. Isso, assim, não é uma confirmação, mas é praticamente certo. Foi da Amazon, Itália que vazou, algo tão específico assim. Acho muito difícil não ser realidade. Então, provavelmente, os personagens todos vão estar no jogo mesmo. E por enquanto é isso, galera. Tudo de Mortal Kombat 1, o novo Mortal Kombat, você vai ver aqui no Gameplay RJ e no Flow Games também, tá? Então, assim, toda notícia, todo trailer, toda novidade, irei trazer aqui pra vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto de Mortal Kombat. Devo fazer a nossa maratona de jogar todos os Mortal Kombat de novo, que eu faço isso do 10, isso, né? Então, tô muito animado com esse lançamento e esperando aí novidades. A gente vai chegar na Não E3, aí vai ter muita coisa sobre Mortal Kombat. E a gente vai cobrir tudo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Não esqueça de clicar pra se inscrever. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Eita, que vazou muita coisa, hein, de personagem. Caraca, mano. E os melhores, vai ser setembro. E setembro, né? Uhum. A BGS é quando? Outubro? Setembro, outubro. Setembro, outubro. Será que lá vai ter? Pode ser que tenha. Caraca, isso que agora eu tô imaginando. Pode ser, tem que ver, né? Nossa, mano. Vocês sabem se tem alguma informação, mano, se vai ter ou não? Então, se tiver... Exato, comenta aí pra gente. Mas, mano, os melhores personagens, com certeza, mano, vai ter nesse jogo. Os três, mano. Os três, os três. Porque é assim, meus amigos. Mano, e vai virar com o Omni-Man. Eu quero ver como é que vai estar esse Omni-Man no jogo, mano. Você tá louco pacificador também. Porque até esses dias... Que a gente começou a achar agora. A gente nem conhecia. Não conhecia, agora a gente conhece. E a gente tá gostando pra caramba. Nossa, cara, vai ser muito bom, mano. E esse kit aí, meus amigos. Nossa, quem puder comprar. O colecionador lindíssimo. Vai ver, a nossa vai ficar bonita. Ó, e até que o negócio... A estatueta ali do Liu Kang não é pequena, não. É 42 centímetros, velho. Mano, nesse cenário aqui ia ficar top, meus amigos. Então, quem quiser mandar, mano, eu mando o endereço, beleza? Confia. Vai ficar topzera ali, ó. Já deixa logo aqui, ó. Nossa, gente. Mas, mano do céu. Esse jogo promete. O trailer trouxe hype absurdo pra todo mundo. E agora os vazamentos aumentaram mais ainda o hype que todo mundo já tava. Todo mundo já tava, é. Porque vai ficar todo mundo louco pra jogar com esses personagens, né? Sensacional. Não, imagine uma luta. O Omni-Man versus o... Pacificador ou Capitão Pátria? Não, o Capitão Pátria. Mano, mano. Vai ser apelação, hein? Não, mas acho que o Omni-Man é mais forte. Que o Capitão Pátria? Acho que é. Bom, não sei. Exato, já vamos jogar na roda aí. Exato. O Capitão Pátria ou o Omni-Man é mais forte. Outra coisa também é que durante o vídeo ele explicou a história, né? Do Johnny Cage lá. Isso. Por que que ele foi criado. Isso. E aí o que acontece? Esse vídeo tá disponível aqui no canal, mas é em live. Foi uma live que a gente fez o Mortal Kombat. Então vai na parte de ao vivo aqui do canal que tá disponível pra vocês assistirem, beleza? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.